O que é a temida falha de San Andreas? E por que ela preocupa tanto os Estados Unidos? Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. A falha de San Andreas já foi até mesmo tema de um filme muito famoso com o The Rock, Dwayne Johnson. Porém, o que talvez você não saiba é que na vida real existe uma preocupação constante sobre essa falha. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer se essa falha vier realmente a trazer o tal mega terremoto. Cada vez que a Califórnia registra um terremoto, uma pergunta volta a ser feita. Será que estamos mais perto do Big Bang ou do grande terremoto? Trata-se do esperado mega terremoto potencialmente devastador que em algum momento pode atingir o oeste americano a partir de uma gigantesca e famosa rachadura chamada Falha de San Andreas ou Falha de Santo André, resultado de uma movimentação de duas placas tectônicas que trazem instabilidade sísmica à região. Toda vez que terremotos acontecem na Califórnia, mais assustados moradores e autoridades ficam. Nos últimos meses, mais de 100 terremotos atingiram o sul dos Estados Unidos. Depois de um abalo de magnitude 6,4 ter atingido a região, o novo tremor, dessa vez de magnitude 7,1, sacudiu o sul da Califórnia. Esse foi o maior tremor registrado na região em 20 anos. Até onde se sabe, o epicentro desse último e potente tremor foi a 200 quilômetros de Los Angeles. E apesar de ter provocado deslizamentos, danos em imóveis e incêndios, o terremoto não deixou feridos graves. Especialistas, contudo, dizem que os dois fortes tremores se produziram na mesma falha sísmica, que é diferente e distante da falha de San Andreas. Eles afirmam ainda que é improvável que esses dois tremores recentes provoquem terremotos em San Andreas. Mas o que é a falha de San Andreas na vida real? A Califórnia é uma região propensa a terremotos, uma vez que está sobre uma série de rachaduras da crosta terrestre, onde as placas tectônicas se encontram e se movimentam. Essa movimentação das placas fez surgir uma das mais famosas falhas do planeta, as de San Andreas. O atrito entre essas duas placas tectônicas é responsável por frequentes tremores na Califórnia, classificada como uma das áreas de maior instabilidade tectônica do planeta. San Andreas é a maior dessas rachaduras e potencialmente a mais perigosa por marcar o limite entre as duas maiores placas tectônicas do planeta. Essa rachadura, a de San Andreas, tem aproximadamente 1,3 mil quilômetros de extensão e delimita a placa tectônica norte-americana e a placa do Pacífico. O deslizamento entre as placas causa grande instabilidade em todo o estado da Califórnia e foi a principal causa do violento terremoto que abalou a cidade de São Francisco em 1906. E sobre essas placas estão enormes centros urbanos, entre eles, Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, e San Diego, com 38 milhões de habitantes. Em 1906, a Califórnia viu um terremoto de magnitude 7,8, devastar grande parte da cidade de São Francisco, deixando mais de 3 mil mortos quando a parte central da falha se rompeu. Mas o que mais preocupa pesquisadores é a parte sul da falha, onde não se produz abalos sismos há cerca de 300 anos. Registros geológicos indicam que abalos de maior volume tendem a acontecer a cada 150 anos na região, e por isso acredita-se que essa área da falha de San Andreas esteja acumulando tensão. O último grande terremoto nessa zona data de 1700, mas não há detalhes registrados de quão potente e quais estragos foram provocados pelo tremor. Na Conferência Nacional de Terremotos, que aconteceu na Califórnia em 2016, cientistas fizeram um alerta dizendo que a área sul da falha de San Andreas estava carregada e pronta para provocar um grande terremoto. Simulações dos efeitos de um grande terremoto foram feitas e indicaram que um tremor de 7,8 seria capaz de iniciar uma ruptura no sul da Califórnia, se alastrando rumo ao norte até atingir Los Angeles. Cálculos mais conservadores indicam que um tremor dessa magnitude nessa área específica no San Andreas poderia provocar a morte de 2 mil pessoas e deixar mais de 50 mil feridos. As simulações indicaram ainda que 1% dos imóveis em uma área de 10 milhões de pessoas seriam jogados ao chão e mais da metade das construções teriam que ser desocupadas. Os danos materiais seriam superiores a 200 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 700 bilhões de reais. Para os especialistas, a questão não é se a falha de San Andreas vai quebrar no sul da Califórnia, mas quando isso acontecerá.